Vixe, vixe Maria, eu vou perder esse gol Ainda bem que foi o Pelinho de fundo Tá rolando a caminhão do gol Abitragem de Lauro Balotério, Lauro Birubiro Olha o cabeça branca passando aqui Tiro de meta Tiro de meta para o goleiro Que trabalha no campo de defesa com o Thiago Silva do Parque Uluan Ele tem o ADN, o ultime está totalmente marcado Gabriel, o irmão dele mais novo O irmão dele mais novo toca na metade do gramado Com o Vitor Hugo Bonitão Sai da primeira marcação, ultrapassa a metade do gramado Sai do segundo Tem três Olha o golaço Balançou Anota aí Bolando filó Vitor Hugo Bonitão, filho da Ana do Zé Azul 1x0 Nos primeiros 30 segundos de filmagem Agora o time de danagem está no prejuízo Falta no Paulo Henrique Do Fabinho Gollaço do Vitor Hugo lá no L Plácio do Aurélio O que é que tu vai dizer lá em tua casa? Falta marcado pelo Birubiro na intermediária de ataque 1x0 o time de verde limão É o Geovane para ajeitar E o Júnior Santos para soltar o cacete É ensaiado Na boca do gol Pela linha de fundo no toque do Mumu O gol Quer o goleiro ali? Olha aí, seu nome, goleiro A bola está com o Luan Bota para a Júnior Santos cortar Paulo Henrique Tem fome de gol Botou Gostosão A bola É parado Corta Gabriel Fabinho no corte Recupera a Rica do gostosão Na lateral da área Na linha de fundo Paulo Henrique Que chuta Sai do primeiro Chuta Tira Gabriel com os pés Pedro Barriga cheia Chuta E Fabinho no corte Olha o bombardeio Mumu recupera Paulo Henrique A bomba Pela linha de fundo Matias no gol Isso não é o Matias Olímpio Mas é o Matias Ele vai movimentar Para a metade do gramado Bota para Vitor Hugo Que recupera Paulo Henrique Mumu gol O Felipe de corpo O Luan corta Aí só tem o Matias Dá um totózinho na bola Para Fabinho na 10 Sai da marcação Do Ricardo Gostosão For obstruído Pedro recupera Luan recupera de novo Pede ganho Nesse meio de campo Pedro toca Para Paulo Henrique Pedro de rosca Tira de meta É o primeiro escanteio Lá vem o drone Vamos ver que sobe O gigante sobe Na boca do gol Pega Matias Matias bota a rasteirinha Para a batata Na 99 No campo Na metade do campo Fabinho bota Para o prazo do horário Pega Recuou para o goleiro A zaga não se entende Pedro barriga cheia Dá uma rosca na bola Direto para o goleiro Matias Matias toca para Luan Na número 5 Na fogueira Para Matias Que joga Opa vai matar Vai matar João Victor Joga no Matu Que é jogo de campeonato Paulo Henrique Está com pressa Está em vantagem 1 a 0 Ah não Está em desvantagem 1 a 0 Time de verde limão Gol do Vitor Hugo Matias evita o escanteio Ele vai Vai alçar Para a metade do campo Prefere colocar na defesa Para o Adriano na 9 Está 1 a 0 Gol do Vitor Hugo Bonitão Bota para ele Altão do gol Toca para o Adriano Faz a jogada Twitter Batata recebe Vitor Hugo Vem buscar o jogo Recua para o Luan Dá um tapa Para o Vitor Hugo Está marcado pelo mumuzinho É empurrado Sai da falta Pedro recupera Passamente Recupera Luan Abre na zaga central Com o Fabinho Fabinho bota na metade Do gramado Com o Adriano Na 9 Ele pisa na bola Toca para o Fabinho Solta Fabinho Solta Fabinho É desarmado É desarmado Pelo Paulo Henrique Mumuzinho Perdeu a passada Toca para Para o Júnior Santos Na esquerda Encarna a marcação Do Adriano Vai para cima Chuta Corta Luan Opa seu juiz Foi involuntário Em segunda metade Luan dá um tapa na bola Toca para o Fabinho Sai da marcação Toca para o Luan Ultrapassa a matada Do gramado Bota para a batada Na direita Eu estou sentindo O cheiro do segundo Agora Fabinho Mesa porrada Esburou a Luan Limpou a marcação Do Giovani Fabinho Deu uma letra na bola E o Turugo cruza E o batada No é gigante Sai pela lateral Júnior Santos Na 737 Para a praça Da galera Com os pés Júnior Santos Trabalhando no campo De defesa Com a Félia Giovani A Félia Giovani Bota para Ricardo Gostosão Que ultrapassa Metade do gramado Botou para Mungol Adriano no corte Adriano na 9 Sai jogando Cadence o jogo Gabriel Tabela com seu irmão Mais novo Luan na 5 Ultrapassa a meta Do gramado Tabela com Batata O Carrossel Está em campo Tabela com Adriano Na 9 Adriano encara Marcação do Júnior Santos Ele não sabe Para quem soltar Vai recuar a bola Bota na frente De cabeça Corta a Félia Giovani